Maria Flor vive personagem que será vítima de violência doméstica em Um Lugar ao Sol. Personagem de Maria Flor em Um Lugar ao Sol será vítima de uma relação abusiva e violenta. A atriz interpretará Stephanie, uma manicure que é submissa ao marido vivido por Danilo Grangueia. Moça pobre e de origem suburbana mas muito vaidosa, Stephanie vai acabar apanhando do marido. Os ataques serão constantes. Ela também partirá para cima dele depois que começar a apanhar sistematicamente. Num determinado momento da nova novela das 21 horas da Globo, Stephanie ainda irá se relacionar com um dos gêmeos interpretados por Cauã Reimão. A previsão de estreia de Um Lugar ao Sol é para o segundo semestre substituindo a reprise de Império. Também estão no elenco José de Abreu, Mariana Lima, Ana Beatriz Nogueira, Luiz Serra, Pati de Jesus, Fernanda Nobre, Natália Laje, Daniel Dantas, Ju Colombo, Juan Paiva, Cláudia Missura, Marco Rica, Fernanda de Freitas, Demise Fraga, Gabriel Leone, Andréia Horta, Aline Moraes, entre outros.